Eu sou Jami Said, sou do canal Foca na Cultura, estou aqui com o Léo Zulu, um operário da arte e da cultura de Niterói, um ícone na cidade há muitos anos. Ele está aqui para falar sobre o trabalho dele, sobre o que está acontecendo no circuito de Niterói da cultura. Vamos lá, Léo, fala aí para a gente do canal. Primeiramente é um prazer conhecer pessoalmente a Jami, que faz tempo que a gente está batalhando por essa entrevista, só que ninguém consegue parar, ou seja, porque ela também é um operário da cultura, agora o ícone fica por sua conta. O ícone quem está falando é ela. Mas enfim, eu tenho o prazer e o orgulho e a felicidade de trabalhar em uma cidade que respira a cultura o tempo todo. Em todo lugar está acontecendo alguma coisa e felizmente estou lá, ou para cobrir, ou para apresentar, porque eu sou fotógrafo. Oficialmente eu trabalho na comunicação da Secretaria de Cultura da Fundação de Arte Niterói e também na Prefeitura, mas também sou apresentador dos principais eventos da cidade, como shows de aniversário de cidade, circuito de quatro estações. Sou eu que fico lá em cima do palco, animando o pessoal e chamando os artistas para o palco. Então, é esse o orgulho que eu tenho de trabalhar num lugar tão bom, culturalmente, como o Niterói. Nós estamos agora aqui no Salado de Jandeiro, onde daqui a pouco vai ter uma peça, que eu recomendo a todo mundo vir. Aqui, está tendo sempre organizações musicais, sarais. Do outro lado da rua tem o Museu Gerardo de Costa, que está tendo um festival de orgulho negro, com várias atrações. Amanhã tem show no outro de Fonseca de Jogo Nogueira. Eu estou falando data, mas eu não sei nem quando vai ser apresentado isso. Mas, enfim. Enfim, é importante ele estar circulando isso daí. Nós teríamos uma série de eventos até o fim do ano. Então, Nelson Lua aqui se orgulha de fazer parte disso. Você está falando do aniversário da cidade, que vai ser o som, vai ter lá no circuito de São Francisco. Você pode falar? Sim, vamos ter Diogo Nogueira e Só um Sapatinho, o grupo Só um Sapatinho, o Filho Zico, o clássico grupo, agitando o outro de Fonseca. Lá no dia 22 de novembro, abaixo das 5 horas. No dia 23 nós vamos ter Companhia de Balé e Companhia de Balé de Niterói. É bom lembrar isso. E o grupo de Dança com Rua, fazendo um show conjunto na Praia de São Francisco. Também na Praia de São Francisco terão dois dias dedicados a Beatles. Nós começamos dia 19 de novembro, Nitoral e Beatle Week, que é um festival que homenageia os papos e rapazes de Liverpool. E vamos encerrar com dois dias na Praia de São Francisco com os gritos, show do Dalto, que é daqui de Niterói, Blood Mary, Ringer Star, que é um dos mais famosos covers de Ringer Star. E por aí vai, são quatro dias na sequência de shows pela cidade. Você estava comentando comigo, antes de gravar, que você os trabalhos como jornalista, como repórter, que entrevistou o Frejá e várias pessoas nessa arte da cultura, cantores, enfim. Você poderia falar um pouco pra gente sobre esse histórico, esse erro cultural? Sim, sim, claro. O mundo da volta, né? Quando eu decidi que eu não ia, que eu não queria mais um trabalho comum pra mim, né? Porque eu trabalhava com vendas, trabalhava com vendas de telefonia, então isso estressava muito, né? Tinha escritório. Então eu resolvi enveredar pra qualquer coisa que tivesse a ver com arte, com cultura. Fui parar num ponto de cultura fazendo oficina de audiovisual do Circo Voador, que era um lugar que eu vivia na Lapa, né? Era a esperversência da Lapa, eu assisti grandes shows por lá e logo depois de ser reaberto, comecei a fazer oficina de audiovisual. E lá nós criamos um trabalho pra gente poder também assistir os shows, nossas oficinas eram na parte da manhã, os shows eram à noite. Então a gente criou um programa chamado Com os Bastidores, o Circo Voador, e pudemos entrevistar vários artistas que iam desde o mundo do funk, como MC Krell, Marcinho, MC Frank, entrevistamos Jorge Aragão, Ruth de Souza, e eu tive prazer de entrevistar cara a cara com um ídolo meu, que era o Roberto Frejá, que era do Barão Vermelho, e tava na sua carreira solo, e esse eu acho que foi um momento marcante na minha vida, de ter meia hora ali que ele tenha se dedicado a conversar comigo e tratar de assuntos que até então eram tabus, até mesmo pelo doutor dele, ou seja, me pediram pra arriscar algumas coisas que não eram pra conversar, mas ele mesmo, ele mesmo puxou o assunto e eu aproveitei a deixa, peguei essa deixa dele, conversou a conversa e a conversa fluiu, e isso fez me interessar cada vez mais pelo jornalismo, mas não segui, ou seja, ele deu voltas e agora tô aqui na Secretaria de Cultura. É, assim, gostaria que você falasse pra nós aonde encontrar Paulo Zulu, o canal da Cultura de Literói, o site, enfim, dá todos os dados pra que encontrem você, que encontrando você nós vamos saber tudo o que acontece na cultura de Literói. Sim, o Léo Zulu, o Léo Zulu você vai encontrar, quem gosta de teatro, quem gosta de música, vai sempre encontrar fotografando algum evento por aí na cidade de Literói, principalmente no teatro municipal, aqui no seu lado de jambelo, no museu de arte contemporânea, eu estarei lá, e também vai me encontrar nos palcos da vida, eu também faço cerimônias, faço algumas cerimônias pra prefeitura de Literói, ensinando projetos pra prefeitura, mas o principal mesmo que eu gosto, que eu me solto, que me liberto, né, que é uma terapia pra mim, são esses palcos no aniversário da cidade, onde eu posso me soltar, gritar pro pessoal, falar boa noite de Literói, tá todo mundo feliz, então, vocês vão me encontrar aí na minha página pessoal no Facebook, Léo Zulu, o Zulu é com dois L e um H no final, o Instagram do Léo Zulu também, e na Cultura Niterói, no Instagram da Cultura Niterói, você pode chegar lá e curtir a página, o perfil da Cultura Niterói, sou eu que estou operando lá, sou eu que faço as coisas, faço as postagens, e conto sempre pra vocês o que vai acontecer de bom na cidade. Olha, hoje eu estou muito feliz, porque finalmente, eu e o Léo conseguimos nos encontrar, com essa entrevista, nós estamos tentando agendar, já o ano quase todo, e como o Léo tem muitos trabalhos, e eu também, nós não conseguimos agendar o horário, o dia, e hoje coincidiu, então, eu tinha um dia muito feliz pra mim, de estar aqui com o Léo. E aqui é a profetice de Áquila, né, porque ela já esteve em vários eventos que eu estive, eu passei no evento, e ela também ia se apresentar, mas eu tinha que sair antes, aí ela chegava, e diversas vezes eu passei por você, né, aí você me adicionou, e a gente falou, gente, conheço ela, eu tenho certeza, quando você me chamou, claro, eu fiquei feliz, eu estava acompanhando o Foca na Cultura, e, ou seja, eu estou, eu agradeço, eu agradeço. Eu que estou grata, por essa condutividade, porque eu sou fã desse, sou fã desse cara, da história de vida dele, mais ainda, depois que a gente, nos bastidores, lá fora conversamos, agora eu sou mais fã ainda, entendeu, uma pessoa humilde, uma pessoa simpática, um cara que está aqui pra ajudar, então, o Paerão, eu estou aqui pra ver locações, ele está aqui ajudando, ele está aqui colaborando, então, é uma pessoa, assim, humana, um cara humano, acima de qualquer coisa, e, eu estou imensamente grata, mesmo, a pessoa, assim, das entrevistas que eu estou me sentindo muito bem, com uma energia muito boa, que está apaiando aqui, e isso é muito importante pra qualquer entrevista fluir, e eu estou aqui feliz e agradecida, por você, decidir o seu tempo, doar do seu tempo, que é curto, pra estar aqui hoje, comigo, né, então, super obrigada, tá bom? Obrigada a você. Sucesso com o canal. Pra você, pra nós, e recomendo aí, todo mundo assista, Foca na Cultura, de dia a saída, você vai ver muita coisa boa. Obrigada. e aí, e aí, Obrigado.